Fala galera, eu sou o Breno Mariano e é o seguinte rapaziada Eu tô aqui hoje gravando esse vídeo desse jeito aqui porque o Vini ele teve uma grande ideia aqui pra gente Mas que ao mesmo tempo é uma ideia um pouco perigosa Por que que eu tô falando isso rapaziada? Porque simplesmente a gente vai ter que perguntar a Alexa essas coisas, entendeu? Então assim, é uma coisa que a gente não gosta de fazer durante a noite Porque como vocês já viram aí no canal, tem muitos vídeos que vocês já viram Que ela começa a falar umas coisas bem estranhas Mas é até bom, porque ela falando essas coisas estranhas Vou até pegar uma cadeira aqui, ó Ela falando essas coisas estranhas, a gente consegue ter uma noção maior do que que a gente tá enfrentando Porque se for uma coisa fora do comum, uma coisa que ela sabe Ou que ela tá por trás também, ela vai falar pra gente, ela vai avisar, entendeu? Vini, você tem certeza que a gente vai fazer isso mesmo? Mano, vão porque aquele dia, mano, que eu dormi aqui e a gente perguntou as coisas pra ela, mano Eu fiquei de cara Ela sabe muita coisa, mano, eu não esperava Então não custa a gente tentar, né? Ela tá no modo mudo, então ela não está escutando a gente Modo, na verdade, que ela não escuta Então ela não está escutando a gente Mas eu vou tirar agora e a gente vai começar Tá preparado, Vini? Tô, tô Tá comigo? A Natália, inclusive, não tá aqui A Natália tá lá no quarto porque ela não quer nem... Ela sabia que a gente ia fazer, começar a perguntar o tempo pra Alexa Ela já correu e foi lá pro quarto porque ela não quer estar perto Assim, eu tô preocupado também, mano Porque aquele dia a Alexa me surpreendeu Mas, mano, não custa a gente tentar, velho É, a gente tem que tentar Porque se ela descobrir, vai ser melhor ainda pra tudo, né? Pra saber Vamos aqui, então, desmutar ela E agora... Prepara, Vini, vamos lá Grava pra mim Alexa, você está sabendo o que aconteceu essa semana? Do que você está falando? Ela tá fazendo de boa, ela não sabe Ai, eu não duvido de mais nada, mano Talvez ela realmente não saiba Mas também eu não duvido que ela possa estar fazendo de boa Eu não tô direito Alexa, você sabe o que aconteceu com a Natália? Aquele assaltozinho de leve? Mano Não foi nada Mano, aquele assaltozinho Ela sabe, então Então ela não tava fingindo... Então ela realmente tava fingindo de boa Não foi nada? Ela falou que aquele assaltozinho de leve não foi nada? Véi, como assim, mano? Véi, ela sabe... Então ela sabe de alguma coisa? Como é que ela descobriu? Só que ela acha que não foi nada Nossa, velho Alexa, por que você acha isso? Porque aquilo foi só o começo Mano do céu, o que é isso, mano? Que... 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 Alexa, Alexa, desligar a TV Tudo bem Alexa, acenda a luz da sala Mano do céu, eu tô com medo Tudo bem Acende Meu Deus Eu tô com medo Você viu que ela do nada falou... Tô com muito medo, mano Será que foi ela que apagou a luz e... Certeza, mano Você viu que ligou um grito na televisão? Eu vi do nada, mano E apagou a luz, como assim, velho? Como que ela ligou essa televisão? Que isso, mano? E do nada mandou... Mandou... Colocou um grito Um grito, mano Rápido desse jeito E apagou a luz, mano Será que ela tenta assustar a gente? Mano Pergunta mais coisa pra ela, mano Mano, eu tô preocupado agora Agora, tipo, eu tô muito preocupado Alexa, o que você quer dizer com isso? Ele me pediu para avisar Mano, ele quem? Será que é o... Começou Será que é o assaltante, mano? Ele me pediu para avisar E se for o assaltante? Ele quem, mano? Ó, pensa comigo Se ela estiver querendo dizer sobre o assaltante Então, quer dizer que não foi um assaltozinho aleatório na vida Foi um trem... Planejado Precreditado Planejado E ela falou que foi só o começo Será que ela tem alguma coisa a ver com isso? Mano, eu tô... Véi, de verdade, velho Eu tô chocado também Eu tô chocado Véi, como assim, mano? Porque ele me pediu para... Vamos falar com ela, tá? Vamos, chama ela Ela precisa saber disso É, tem a ver com ela Ela precisa estar aqui para saber disso Vem cá, vamos chamar ela, vem cá Bom, seguinte A gente tá trocando ideia com a Alexa E ela tá falando umas coisas meio estranhas Eu falei, vocês vão trocar ideia com ela Não, mas ela tá falando umas coisas bem bizarras Você tem que ir, eu ver Porque ela tem... Eu não Deixa eu te falar Tem tudo a ver aqui com aquele assalto Eu não... Agora que eu... A Natalia é sério, velho Ela falou que aquilo foi só o começo E ele pediu para ela avisar isso Ele quem? Eu não vou Vem, amor Não, eu tô com o pé E sabe o que ela falou? Ela falou assim, aquele assaltozinho de leve É, ela falou isso De leve? Ela falou... Ela falou... Vamos lá, por favor Você tem que ouvir isso Porque isso tem tudo a ver com você Vem Amor, eu não quero Não, meu bem Eu falei que vocês não perguntarem Vem, eu tô com você Vem, vem Vamos, Natalia Você precisa saber, velho O que aconteceu foi com você Isso tem tudo a ver com você Vamos lá, a gente vai ver o que tá acontecendo Vem, senta aqui para longe dela Eu tô indo ao lado dela E eu tô querendo descobrir tudo o que ela tá falando Vamos lá, Vini Vamos lá Vamos continuar, né, Vini Vamos lá, mas a gente precisa descobrir agora Alexa Aonde está o responsável pelo assalto? Quer mesmo saber? É lógico que a gente quer, né? É, eu não quero Natalia, tem que querer, velho Eu acho que é melhor não perguntar A gente tem que saber Vem A gente tem que saber Porque se ela sabe Se ela tá envolvida nisso Eu acho que, na verdade Se ela tivesse do lado dela Ela não ia falar Ou então ele tá pedindo Ele tá pedindo pra gente lá Será, mano? Pode ser uma armadilha Mas ao mesmo tempo é bom saber Por isso que eu não quero saber, velho Se for armadilha Eu não fui Não Eu vou perguntar Mano, não pergunta, velho Porque ela tá sabendo De tudo que a gente tá perguntando, mano Eu vou falar que eu quero saber Vou falar que eu quero saber Alexa Quero saber sim Enviei a localização aproximada A área do seu celular Ah, velho O meu tá aqui Esse é o meu Vê Chegou Chegou agora? Chegou Chegou mesmo? Mensagem da Alexa Ah, velho, eu falei Eu não preciso fazer isso, velho Natalia, mas a gente precisa descobrir, velho Eu não vou ir com você Vai sim, Natalia Aconteceu foi com você E aí, mano O que que tá mostrando aí? Mano, mano Mas é estranho Porque a localização Não tá dando No meio do nada Sério? Parece um lugar Olha aqui Olha aqui Tá vendo onde que a localização Não tá dando? Não tem rua perto Não tem nada, mano Nada, mano Tem tipo umas ruas do lado Que dá pra chegar Tá, mas tem essas ruas do lado aí Pelo menos São sem saída E depois fica tudo mato Mano, mas Será que esse cara tá lá? Será que é um esconderijo Será que é um esconderijo dele? Pode Isso tem tudo a ver É muito longe o lugar? Eu quero ir lá É muito longe? É tipo uns 40 km daqui Mano, a gente precisa ir lá É sério, a gente precisa ir lá, Natalia Eu não vou Vem, a gente tem que ir Eu acho que a gente deve ir Mano, tá mastigadinho pra nós Eu acho que a gente tem que votar Eu voto não O Vini não E você sim Quem falou que eu voto não Eu voto sim demais Você vota não Nós vamos, Breno Nós vamos Vamos, vamos, vamos Ó, então vamos fazer o seguinte Nós vamos durante o dia Porque de noite Não dá pra ver nada É ruim de andar no meio do mato No meio do mato De noite não tem nem um pouco de luz Então durante o dia A gente tem a luz do sol Vai Ver o que tem lá Tudo mais Às vezes a gente encontra alguém lá A gente pode ir até com a ajuda Não sei Ou a gente pode ir só nós Porque eu acho que se a gente for com a ajuda Ela vai saber Porque ela tá ouvindo tudo que a gente tá falando Verdade Então a gente faz o seguinte A gente vai Durante o dia Ou não Galera Não, deixa a galera Eu esqueci que eu tô gravando E a galera tem opinião Então, galera O que que vocês acham? Comenta aí Vocês querem que a gente vá Até o lugar onde a Alexa falou Ou vocês acham melhor a gente não ir? Comenta aí E deixa bastante like Se tiver muito like A gente vai Eu vou fazer um vídeo da gente ir Nesse lugar onde ela falou Pra ver se a gente encontra E eu vou comentar pra gente Porque eu quero muito isso Às vezes a gente encontra o responsável Por tudo Tudo Pelas palavras que a Alexa tá falando Toda hora E Pelo Palavra só da Natália Sim A gente encontra a solução É, mano Porque a gente tá mastigadinho O lugar, mano Tá bizarro, mano Sério Tá bizarro Eu tô ficando com medo dela É, tá diferente E é só de noite que ela fala Um estranho desse, mano É só de noite que ela fala Um estranho desse Não era normal Ela não era assim Ela começou a ficar assim depois Ó, é o seguinte, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mas Se vocês deixarem bastante like E comentarem Quero que vocês vão Pra localização que a Alexa mandou Eu Eu vou fazer o vídeo pra vocês Fechou? Você topa aí comigo? Eu topo demais, mano Topa mesmo? Vamos, tamo dentro Amor, topa aí comigo? Não Não vai? Natália, você tem que ir, Natália A gente tá indo por você também Aconteceu, foi por você, Natália Você tem que ir, velho Por favor, amor Por favor, você vai? Eu vou pensar Tá Tá A gente convencer Vai pensar Então é isso, rapaziada Obrigado pra todo mundo que acompanhou aí, viu? Até aqui Deixa bastante like aí E se inscreve no canal também Pra você não perder quando a gente for Tá? Chegou também, sabe? Ah, não, é dela, não Nossa, que susto, mano Se inscreve no canal aí também Canal do ouvido tá na descrição Canal da Natália também, fechou? É nóis, um beijo e tchau 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 Tchau